Oi bebês, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa série de regresso às aulas, à rotina. Oh mulher, o que tu tiveres a regressar, a gente está contigo. E o episódio de hoje vai ser dedicado à tendência do momento, que é tie-dye, todos sabemos. E eu achei que nada melhor do que voltares ao trabalho ou à escola, do que teres a tua própria peça tie-dye, que ninguém vai ter igual. Esta é a magia da coisa. Se fores tu a fazer, é tu e acabou-se. Portanto, eu e a Maria decidimos pegar aqui em várias técnicas tie-dye. Sim, monta, porque não há 1, 2, 3, 4 formas de fazer tie-dye. Há mil e de estar aqui em gozas para a gente decidir aqui o que é que é mais bonito ou o que é que não é. Em termos de materiais, tivemos uma grande ajuda, foi a Maui que decidiu oferecermos tudo o que nós íamos precisar para fazer este vídeo. Por isso, muito obrigada à Maui. E eles ainda foram tão fofos que decidiram oferecer-vos alguma coisinha a vocês. Portanto, fiquem até o final do vídeo para vocês também poderem ganhar o vosso kit tie-dye. Com a Maui é mesmo fixe, porque eles trazem literalmente tudo, desde a peça aos elásticos, exatamente tudo o que tu vais precisar. Só precisas ter criatividade e força de vontade para criares algo lindo, único e teu. Portanto, hoje, como a regressa à rotina está aí, a gente também precisa descomprimir um bocadinho. E também ter uma repicha nova, né? Para levar para a escola, para levar para o trabalho. Vamos juntar isto tudo, vamos criar peças novas com coisas que vocês já têm no vosso roupeiro. Peguem as vossas t-shirts brancas sem graça, peguem tudo o que têm aí, por causa que é básico, vocês já não usam e bora dar-lhe uma vida nova. Venham com a gente para mais um episódio. O primeiro passo é então prepararmos as nossas peças e para isso vamos colocar cerca de duas colheres de sopa de sal em um litro de água e vamos deixar lá as nossas peças durante mais ou menos 2 a 3 minutos para retirarmos a goma e as cores ficarem mais vivas. De seguida, vamos preparar então as nossas tintas, vamos dissolvê-las com água morna e ajeitar super bem até que vocês sintam que não há qualquer tipo de pigmento por dissolver. E agora que está tudo preparado, é só dar as asas à tua criatividade. O primeiro tie-dye vai ser então o das riscas e para isso vocês vão dobrar a vossa peça na quantidade de vezes que vocês quiserem, que é o que vai criar então as nossas riscas. De seguida, coloquem elásticos à volta da vossa peça para ela se manter assim até vocês terminarem de fazer o vosso tie-dye. Vamos então passar à parte divertida, pegar a nossa tinta e começar a ensopar completamente a nossa peça na cor que nós escolhemos. Então neste caso nós escolhemos o amarelo e vamos apenas fazer na parte de cima e ensopar bem estes vinhos para criar as nossas riscas amarelas. Depois é só deixar a tua peça a secar, dependendo da intensidade da cor que tu pretendes, passá-la por água no final desse tempo para que saia a maioria da tinta, até que a água saia transparente e no final basta lavares na tua máquina. Convém que seja só a peça para que saia toda a cor e não dirinifiques nenhuma da tua roupa e vou lá. A próxima técnica é o crumple tie-dye que é muito, muito simples de fazer. Basta vocês criarem um montinho com a vossa peça, amaretando-a desta forma e de seguida escolherem a cor que vocês vão querer utilizar para o tie-dye. De seguida basta vocês ensoparem completamente a vossa peça e no caso, como nós queríamos que a peça ficasse mais branca do que propriamente colorida, apenas fizemos um lado deste edredom. Mas se isto fosse uma t-shirt com esta quantidade de tinta, ela já ficava bem colorida. Para o tão conhecido spiral tie-dye começa por com dois dedos começar a enrolar a peça sobre si e este vai ser o centro da tua espiral. Vai repetindo este movimento sempre com os dedos no centro da tua espiral até que não tenhas mais tecido para enrolar e ele esteja completamente enrolado sobre si. E depois colocas os elásticos à volta para que este formato se mantenha e no caso nós colocámos 5 elásticos, mas tu podes colocar aqueles que tu aches necessário para a tua peça se manter neste formato até ao final do tie-dye. Mais uma vez, aplica as tintas ao tecido até que ele fique completamente saturado e vais deixar ele secar assim com os elásticos mesmo e repete-se o processo que já expliquei anteriormente para finalizares o teu tie-dye. O próximo tie-dye é um dos vários tipos que existem dentro do shibori e nós depois de dobrarmos a nossa peça em 3, vamos colocar 3 elásticos. O primeiro a meio da nossa peça e de seguida os outros 2 a meio entre o primeiro elástico e o final da peça. Depois do outro lado, como vocês conseguem ver, vamos fazer aqui mais 2 elásticos, vamos colocá-los em linha com o centro dos espaços entre os nossos 3 primeiros elásticos. Quando já tiverem os 5 elásticos vão então começar a colocar uma segunda fila de elásticos em todos os lugares onde já colocaste um elástico com cerca de 1 a 2 cm de distância do primeiro. E no final vamos enrolar a nossa peça desta forma e colocar mais 2 elásticos para que ela fique bem segura. Depois já sabem, basta tingirem a vossa peça até que ela esteja bem ensopada com as tintas que vocês escolherem, deixar secar com os elásticos e repetir o processo de lavagem. No caso, eu fiz um lenço e portanto já posso enrolá-lo, por exemplo, de forma a utilizá-lo como uma bandelete. E olhem então o giro que ficou. O Ice Die é basicamente repetirmos a técnica crumpled há pouco, mas depois vamos com o cobrir a nossa peça com gelo. Isto vai tornar o padrão mais suave e com mais variações de cor. Quando tiveres coberto toda a tua peça, podes começar a aplicar a tinta por cima do gelo até que o descir esteja tão saturado como desejas. Aí vais deixar o gelo derreter completamente e a peça secar sem desfazeres o crumple que fizeste no início. Nós deixámos a nossa secar durante a noite e era assim que ela estava no dia seguinte. Passámo-la por água até que a água saísse transparente e colocámos na máquina. E este foi o resultado final. E este foi o episódio de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós, porque nós divertimos-nos muito a fazer estes tie-dyes e de certeza que tu estás aí em casa a pensar que vídeo giro que eu não vou fazer este tie-dye porque não tenho paciência. Faz, porque vais-te divertir muito. E como nós somos umas queridas, decidimos juntar-nos aqui à Maui, como eu vos disse no início do vídeo, para vos oferecer já o kit, para vocês não terem que andar com muito trabalho. A Maui faz tudo por vocês. Envia-vos o kit prontinho para vocês fazerem os vossos tie-dyes. Como é que podes participar? Primeiro vai aqui à caixa da descrição para veres tudo e não falhares em nada. Mas vamos estar a oferecer 3 kits para vocês. Para vocês ganharem, basteirem lá o meu Instagram, participarem na foto do giveaway, seguirem-me a mim e também à Maui e pronto. Leiam lá as regras que é super fácil e 3 de vocês vão poder fazer um tie-dye e partilhar com a gente e os outros também podem fazer. Portanto, eu acho que não há razão para não participares, não é amor? 3 kits para 3 de vocês. Quero muito ver o que é que vocês vão fazer e quero muito que vocês me digam aqui em baixo qual é que foi tipo o vosso tie-dye favorito. Nós não vos vamos contar, porque nós temos um favorito aqui já entre nós as duas. Nós vamos contar-vos lá nos comentários, por isso venham para lá e bora falar. Vemo-nos no próximo vídeo. Bye! Ah, subscrevam, um like, essas coisas todas. Não sei se é youtuber. Bye! E aí E aí E aí E aí E aí